Ah, tô tão feliz por estarmos comemorando o seu aniversário ao ar livre, Sofia! Vicky! Oh, oi! O que você tá esperando? Vem cá! Hum, tá bom. Você já andou de salto alto na grama? Então sabe o sacrifício que é. Deus do céu, tô afundando nessa grama! Sabia que tinha que ter vindo de rasteirinha. Vamos rebobinar a fita! Se você não quer sacrificar seu look para se divertir ao ar livre, é só enrolar pedaços de papel manteiga nos saltos de sua sandália. Quando estiver bem firme, coloque o salto em cima de outra folha de papel manteiga. Aplique cola quente ao redor do salto e na base dele também. Quando secar, tire os pedaços de papel e pronto! Agora você tem um protetor de saltos! Prepare esse grama! Nenhuma modelo a caminho! Na próxima vez que for a um piquenique com suas amigas, é só levar um par desses protetores no bolso. Aê, é só colocá-los nos saltos e andar tranquila por aí! Viu só? Ninguém afundou por aqui! E por falar nisso, que roupa linda, hein, piquen? Aê, feliz aniversário, Sofia! Oh, que fofo! Um abraço coletivo! Parece uma tarde comum entre amigas. Sofia, você tem que ver este meme! É hilário! Não! Ah, algo me diz que esse não era o look que você queria, Sofia! Amy, você me fez quebrar meu batom preferido! Tô furiosa contigo, Amy! Toma, é todo seu agora! Puxa vida, tem que haver um jeito de consertar isso! Alguém aí tem poderes mágicos pra colar essa coisa de novo? Hum, tive uma ideia! Você sabia que dá pra manipular sua maquiagem enquanto ela está derretida? Para um batom quebrado como este, é só colocar uma chama pequena na base, de forma suave. Agora é só colocar a parte quebrada em cima e soldar as duas enquanto as derrete. Depois que esfriar, limpe qualquer pedacinho que estiver ao redor dele. Prontinho! Ei, Sofia! Quero te mostrar uma coisa! Quê? Esse é meu batom quebrado? Como você conseguiu fazer isso? Parece até que é novo! Tá bom, posso voltar a ser sua amiga? Rápido, vamos tirar uma selfie antes da aula! Lana, o que raios tem de errado com seu olho? O quê? Como é que a minha maquiagem ficou toda manchada assim? Eu acabei de fazê-la! Ah cara, o que eu devo fazer agora? Esfregar apenas piorou ainda mais! Acho que eu não trouxe alguma maquiagem comigo. Mas talvez esse marcador possa ajudar. Tá, por que eu não pensei nisso antes? Se acontecer uma catástrofe com a sua maquiagem, um marcador pode salvar o dia. Com apenas alguns movimentos rápidos, essas marcas feias desaparecerão. Os marcadores não são para colorir? Bem, engraçado você perguntar isso. Na verdade, modifiquei um pouco esse marcador para atender as minhas necessidades. Primeiro, comece com uma tigela de água morna. Em seguida, pegue um marcador e tire a extremidade dele, antes de tirar a tampa e remover a ponta. Coloque-a na água. Então, retire a tinta de dentro do marcador e faça a mesma coisa. Depois, sente-se e aguarde até que toda a tinta seja eliminada. Em seguida, pegue um fixador de tinta sem cor e mergulhe em um removedor de maquiagem como este. Aí está! Depois de embeber no removedor, coloque as peças de volta no marcador. Não esqueça a tampa. E basicamente, é assim que é feito. Quer tentar? Hum, não se importe se eu acopiar. Bem, é melhor começarmos a trabalhar. A aula já começou. Uou! Você tem se olhado no espelho ultimamente, Lana? Parece que alguém está num dia de cabelo realmente ruim. Mas não se preocupe. Essa garota inteligente tem uma solução ainda mais inteligente. Você sabia que se aplicar spray de cabelo em uma escova de dentes, poderá escovar a cabeleira arrepiada? Sim, algumas pequenas pinceladas e seu cabelo pode mudar de ruim para fabuloso em segundos. Onde ela está? O filme começa em 20 minutos. Aí está você! Está linda! Uau! Ah, isso não coube não. Essas meias não estão legais. Quero dizer, por que meias rosa choque, Vicky? Até parece coisa de maluca, garota. Eu não posso ser vista com você assim. Isso é contra as leis da moda ou algo do gênero. Ok, isso exige uma cirurgia delicada. Suas meias, não os dedos dos pés. Nenhuma maldade aqui, pessoal. Ok, Vicky. Vamos liberar seus dedos. Aqui vai. Pegue as meias e faça cinco pequenos cortes ao longo de onde ficarão seus dedos dos pés. Tudo bem. Está vendo? Você vai colocar seus dedinhos através dessas fendas, tá legal? Hum, é estranho, mas vou tentar. Ao deslizar os pés, coloque os dedos em cada buraco. Oh, minhas perfeitas, Vicky. Olha só, ninguém dirá que ela está usando meias por baixo. Bem, garotas, sabemos quem chamar em uma emergência de moda. Obrigada, Hallie. Melhor vocês se apressarem se quiserem assistir aquele filme. Bem, o que temos aqui? Estamos prontas para uma noite de festa, não? Uau, essa paleta de sombras é incrível. Tantos tons lindos. Perfeito. Você também quer, Bella? Não, minha sombra. Desculpe, Bella. Eu pensei que estava segurando firme. Essa sombra era nova, Lana. Foi mal. Ei, talvez possamos usar outra coisa para maquiar os olhos. Esses batons podem funcionar, não é? Por que não testamos? Parece interessante. Se você está com problemas e não tem toda a maquiagem disponível, tente usar alguns de seus batons como sombra. Comece com um tom nude, como este, e coloque-o por toda a pálpebra. Antes de secar, espalhe bem para suavizar um pouco as bordas. Escolha uma cor arrojada como o vermelho e passe na borda externa da sua pálpebra. Depois, misture a cor usando movimentos circulares com o pincel. Por último, mas não menos importante, coloque uma sombra clara no meio da pálpebra, mas apenas um pouco. Você adivinhou? Hora de misturar um pouco mais. Ei, se eu não soubesse, diria que você estava usando uma sombra normal nos olhos. Ah sim, eu sei que sou linda. Tá na hora, vocês vão se atrasar. Ah, olha só, esses pombinhos apaixonados. Ei, vocês parecem saber o que estão fazendo. Que romântico. Ah, ei, tudo bem, é só ter cuidado. Parece que nada vai arruinar essa noite linda, nem dor no pé. Ah não, eu sinto muito, você está bem? Duel, mas vou ficar bem, não se preocupe. Ah, parece que chegou o passo mais impressionante da noite. Lana, seu vestido! Kevin, como você pode fazer isso? Ah cara, acho que você vai ficar solteiro depois dessa. O que posso fazer? Esse vestido está completamente arruinado. Ah, se tivesse agulha e linha por aqui. Uau, quem poderia imaginar que caberia um ukelele ali? Ah, fazia horas que eu procurava esse sapato. Nossa, quem lhe deu essa bolsa? A própria Mary Poppins? O que mais será que tem aí? Ei, aqui é algo que pode ser útil. Por mais estranho que pareça, um grampeador pode fazer mágica aqui. As coisas estão prestes a entrar nos eixos agora. Para um rasgão como o da Lana, coloque os grampos na bainha interna para que não apareçam do lado de fora. Basta grampear por toda a bainha, mesmo onde não está rasgado, para que tudo fique igual do lado de fora. Ei, nada mal para um concerto de última hora, Lana. Pronta para enfrentar a pista de dança novamente? Ai, quando será que a Lana volta? Ela está demorando muito. Ei, Kevin. Quer dançar? Você me perdoa por estragar seu vestido? Por favor. Não foi nada demais. Eu até gostei mais assim. Ah, nada pode impedir esse casal de dançar. Antes de sair de casa, é crucial escolher alguns itens para complementar seu visual. Como esta linda jaqueta, por exemplo. E assim como a jaqueta, os calçados vão dar um toque final ao seu look. Mas, e quando seu par preferido de escarpão se vira contra você? Olha só isso! Será que meu cachorro achou que era algum brinquedo? Como vou consertar isso? Fique tranquila, nem tudo está perdido. Hora de vasculhar sua gaveta de meias para ver se tem alguma meia calça preta. Hum, vejamos. Tcharam! Até que enfim te encontrei. Você pode fazer um par de botas de salto alto em questão de segundos. Comece calçando seus escarpãs normalmente. Depois, pegue suas meias e vista elas, começando pelos pés e depois partindo para as pernas. Assim que estiverem na altura dos joelhos, corte um buraquinho onde o salto do escarpão está, para que a meia possa se ajustar ao sapato. Assim que fizer esses furos, os saltos do seu calçado vão ficar para fora. E pronto! Agora você tem um par de botas de cano alto novinho em folha. Tcharam! 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 Legenda Adriana Zanotto